Vamos, meu Deus! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, meu Deus! Que dia lindo para revolar a minha casa! Vou pegar minhas ferramentas. Ahá! Agora eu vou trabalhar Eu esqueci de uma coisa Segura-se em primeiro lugar Óculos de proteção O que é isso? Você está usando barulho É fininho Para com isso, Jinho Deixa eu dormir O que está falando comigo? Eu não estou ouvindo Mas o Jinho está falando comigo Deixa eu parar aqui Oi? Você é meu botão Também não é hora de dormir, né? Já é quase de tarde Está sete horas amanhã Agora eu não dormi Agora eu dormi, Jinho Ah, então tá bom Eu vou guardar essa minha ferramenta Hum, agora eu dormi Agora já são oito horas Já posso continuar a minha reforma Pode, pode Você está me tentando Meu, doco O que foi, Jinho? Eu não consigo te escutar Porque eu estou com essa barulheira aqui Oi, o que foi? Você quer me escutar, é? Mas já são oito horas Não é culpa minha Que eu acordo cedo, não Eu tenho que reformar a minha casa Eu tenho que dormir Mas eu não consegui 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 Então você não se importa Com as casas A sua vizinhança, não? Se você deixar Eu pago o seu aluguel Eu quero dormir O que eu vou fazer agora? Eu não posso nem reformar a minha casa Que vizinho chato, viu? Não é culpa minha que eu acordo cedo, não Eu tenho que reformar a minha casa Eu tinha que reformar Uma semana atrás Eu não consegui Por causa do meu trabalho Eu vou reformar é hoje Hora de usar o serrote Vou aparar a minha cerquinha Ficar bem bonitinho Para! O que foi? Voltou reparando A minha cerca Eu sou muito boludo Eu não consigo Mas não é muito bem Você é muito dorminhoco Viu, seu vizinho? Então eu vou ficar assim mesmo Tá vendo? Não Vem aqui Me deram o seu aluguel Assim Ele fechou a porta Já que eu não tenho jeito Vou ter que ir pra casa Tirar uma soneca, né? Bem que a gente tava falando Tá fazendo outro bagulho Depois desse trabalho todo Eu moro essa uma sonequinha Eu não vou deixar ele dormir Tinha ideia Que barulho é esse? Para com esse barulho vizinho Agora Por que vizinho? Vizinho bonito? É, tava bonito pra trabalhar E você não deixou Também não deixar não Tá bom Tá bom Eu vou acordar É melhor mesmo, viu? Senão eu vou ligar pra polícia Do solo Tá bom Eu vou acordar Do padrinho Eu vou acordar Tchau, tchau! Quem é que tá tocando rock? Uma hora da manhã! Não, 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 anjinho. Tem duas horas. Mas duas horas também não é hora de tocar rock, não. Não tem hora de tocar rock, tá? A hora de tocar rock é nunca, tá bom? Ah, tá bom. Agora a boca dá um oijinho. Agora ele passou dos limites, orquestra. Ei, vizinho, vizinho. Foi. Por favor, me empresta pra eu tocar com você uma orquestra. Sabe aonde? Sim. Na... nunca. Eu devolvo o meu chute. Eu devolvo o meu chute agora. Faz você devolver a minha ferramenta. Será que ele vai trazer mesmo? Ele não tá me enganando só pra eu dar os sacos dele? Eu tô perdoando. Ah, então... Vamos trocar. Primeiro me dá... E depois eu te dou. Quer ser meu amigo? É claro que eu quero. Agora, posso reformar a minha casa? Sim. Você quer? Tá bom. Você tá que eu reformo a minha casa. Já sei. Tá bom. Tá bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri